O vaqueiro de Patativa do Açaré. Os aplausos, Galega Boniador! Eu venho desde menino, desde muito pequenino Cumprindo o belo destino que me deu nosso Senhor Eu nasci pra ser vaqueiro, sou mais feliz brasileiro Só não invejo dinheiro, nem diploma de doutor Sei que o doutor tem nobreza, é tratado com grandeza Tem posição, tem riqueza, tem cartas, tem abelão Tem casas brancas, jeitosas, tantas coisas preciosas Só não goza quanto goza o vaqueiro do sertão De minha vida eu gargulho, levo o juremado em gros Gosto de ver o barulho do barbatão a correr Pedra nos cascos rolando, galho de pau estalando E o vaqueiro até gritando, sinto o perigo temer Criei-me neste serviço, gosto deste remoleço Foi pra mim não tem perdiço, mandiga nem cativó Meu cavalo capoeiro, corredor forte ligeiro Nunca enjeitou vaceiro, unha de gato e cipó Vivo do curral pra um mato, sou correto, sou exato Por falta de ser lotado, o cumpiseiro morreu E quem me vê trabalhando, da bezerrama curando Fica até imaginando que o dono do gado é eu Eu não invejo riqueza, nem posição, nem grandeza Nem a vida de beleza, do povo da capital Pra minha vida ser bela, só basta mesmo eu ter dela Um cavalo em boa sela, ligado pra campeão Pra minha vida ser bela, só basta mesmo eu ter dela Um cavalo em boa sela, ligado pra campeão Obrigado meu povo, obrigado Mas agora eu vou falar de mulher E quando eu falo de mulher, eu me lembro do meu amigo Cleiton Que é um cabra apaixonado, vaqueiro, cabra novo É, mas apaixonado pela vida do gado Né, e apaixonado por mulher bonita Vamos cantar aqui uma toada Mulher ciumenta, olha É preciso muita sorte pra se casar hoje em dia Arranjar a mulher certa para sua companhia Nesta vida conjugal, que casamento é igual Acertar na loteria Triste do homem que casa com uma mulher brinquenta Mulher cheia de novela, arengueira e barulhenta Toda cheia de novela, e a pior é aquela Barronceira e ciumel Tem belas que é tão roienta, que dá raiva até falar Pra onde o marido vai, ela quer acompanhar Só quer tá ligada nele, diz que não se afasta dele Pra ele não namorar Ela compra um celular, pra viver telefonando Quando o tele é ocupado, ela fica imaginando Por que é que não atende, a volta não compreende Diz ele está namorando Quando ele vai chegando, diz ela o que aconteceu Liguei no seu telefone, você nunca me atendeu Tinha outra do seu lado, fala aí seu desgraçado Hoje a minha amor recebeu Se o telefone toca, ela fica observando E quando o marido atende, ela pega rimungando E forma logo intriga, diz quem era a rapariga Que estava telefonando Essa é a pura verdade, que eu falo neste momento Mulher desta qualidade, juro por Deus que não aguento Pra ganhar muito dinheiro, prefiro morrer solteiro Do que um mau casamento Pra ganhar muito dinheiro, prefiro morrer solteiro Do que um mau casamento Do que um mau casamento